Hoje é dia de TVT do Encontro, e já fiz muito trabalho, então a gente selecionou 12 pra gente relembrar, assim, e olhar um painel com seus 12 momentos. A gente começou, embora não seja a sua primeira novela, com Vale Tudo, Mário Sérgio, né, jornalista. Depois, em 1993, João Pedro de Renascer. Em 95, João Coragem, em Irmãos Coragem, outra remontagem. E Valentim, em Salse e Merengue. Vou começar nessa fileira, por aqui. Em 93, ali, foi a primeira novela da sua volta a Globo, depois da Manchete, e depois de Pantanal. Engraçado que antes de eu fazer o Pantanal, todo mundo falava assim, cuidado pra você não ficar estigmatizado como playboy... Carioca. Carioca e tal. Aí depois do Pantanal, que eu fiz de Renascer, eu falava, cuidado pra você não ficar estigmatizado como galã rural. Então estão sempre querendo me botar um rótulo, mas você vê aí que dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. E você, assim, você mesmo, você gosta mais de algum desses, mais dos personagens urbanos ou rurais, ou... Não, depende. Tem os bons personagens, né, o personagem, eu sempre falo que os personagens são muito melhores do que a gente. Então o sucesso, muitas vezes, tá nesse personagem que é muito bem escrito. Se o personagem não te traz nada, é muito difícil você colocar alguma coisa. Então os personagens é que me interessam, né. Aí é... Irmãos Coragens também foi um momento maravilhoso, foi muito bom de fazer. Renascer foi o Marco, né. Renascer foi a primeira novela do Luiz Fernando Carvalho dirigindo também. A cena com o Fagundes, né. Primeira novela que o Valtinho Carvalho fotografou também. Primeira vez que um fotógrafo de cinema, eu acho, fazia uma novela. Foi bem interessante. Ela era linda, a cena final, né, a cena tão aguardada do perdão, né. Tem uma coisa especial nessa cena com o Fagundes, que eu não conseguia fazer a cena, eu não conseguia fazer a cena. Eu tinha perdido meu avô na véspera, uma semana antes, eu era muito ligado ao meu avô e tal. E a gente tem, né, temos uma origem lá na Bahia, no sul da Bahia. E aí eu não conseguia fazer a cena, o câmera falou, pegou o fone, falou, Marquinhos, o Luiz quer falar com você. Aí botou o fone no meu ouvido e falou, cara, você tá tendo a oportunidade de se despedir do seu avô. Nossa, de arrepiar. Aproveita isso, você tá de frente do seu avô. Cara, Fátima, foi um negócio, eu fiz a cena, eu lembro que depois eu saí chorando lá pela Cinedia. E uma loucura, e o Fagundes também, um grande companheiro, né. Foi uma cena maravilhosa, assim, emblemática mesmo, que a gente não... Me ajudou muito, assim. Boas lembranças, é. Você falou do seu avô, você é de uma família de artistas, né. Eu sou, né. É meio que, você meio que foi moldado ali, é difícil, né. Tem um pai cineasta como o Zelito, tem um tio como o Chico Anísio. O tio Chico realmente me ensinou muito, eu lembro de eu fazer um programa com ele, né. De humor, você começou a falar com humor, né. Eu não sei, fazendo humor, eu nunca consegui ir nesse viés, assim, né. Que o Bruno faz brilhantemente, meus primos todos, né, são muito bons. Mas eu lembro, o tio Chico tinha, ele me ajudava muito também. Ele sempre, quando a câmera fazia ele, depois quando eu ia fazer o meu lado. Você fazia um painho. Fazia um painho, aí ele enfiava pra mim, assim. Menor, menor, menor. O que eu devia estar fazendo. Então, são pequenas dicas, né, que a gente não tem sempre. Vamos pra segunda fileira. O Alessandre, em Torre de Babel, de 98. Guma, em Porto dos Milagres, um pescador também. Muito bom. Muito bom. Fernando, em Celebridade. E o Gustavo, de Cama de Gato. Cama de Gato, isso. Quer dizer, tinham mais quatro personagens também muito diferentes, né. É, essa aqui, eu construí o de abril. Esse cabelinho me deu um trabalho pra fazer. Meu Deus do céu. Isso foi uma invenção do Daniel, não sei o que ele queria. Era uma escova? Fazia com chapinha? No início, no início, eles disseram que eu só ia usar um produto, nunca mais ia precisar fazer nada. Ah, era o tal do, devia ser o alisamento japonês. Aí não deu certo, porque o meu cabelo, os cachos são muito rebeldes. Aí não deu certo, aí eu tinha que fazer escova todo dia. Aí eu entendi como as atrizes sofrem, que chegam mais se morantes, pra ficar fazendo escova, pra ficar se maquiando. Deu trabalho o cabelinho. Deu uma tacizão. Nunca mais, né. É, queridasso. E você fez o João Coragem, que era o personagem dele, né, Irmão Coragem, né. Ele também, ele me ligou na época, é muito querido. A gente vai agora, então, relembrar a última vez. A Adriana também, que eu tinha feito, eu renascer com ela. Com ela, né, pois é. Esses reencontros devem ser muito legais, né. Muito bom, é a oportunidade que a vida vai dando pra gente, porque a gente, né, no trabalho a gente se fecha muito, forma uma família. Depois, vai cada um pra um lado, a gente só consegue se reencontrar. Às vezes, demora-se em reencontrar, né. Olha, aqui temos, então, o Sandro, em cheia de chá. Isso, eu adorava. Não, aqui tem... Esse foi uma homenagem, esse foi quase, esse foi uma homenagem ao tio Chico. Esse pode, pode ver se foi. Era muito bom. Augustão, em Canta Sereia. Depois, o Ciso, de Velho Chico, né, muito, né, uma carga também muito grande. E o Amadeu, em Dona do Pedaço. Aí, um personagem também com tanto sofrimento, né. É, é curioso, porque, na verdade, como foi o... O autor era o... Da Dona do Pedaço. É. Quem era mesmo, Tati? Dona do Pedaço? Valsia, Valsia. Valsia, isso. O Valsia, ele foi pedindo pra ele escrever uma novela rápida, entendeu? Ele não sabia muito bem o que ele escreveu. Então, ele falou, Marquinho, eu vou escrever, eu não sei exatamente o que vai ser o personagem, o que vai acontecer, mas vamos contar essa história. Então, também foi uma experiência... Porque essa coisa da novela é muito interessante, né, que é uma obra aberta. Diferente de fazer um remake... Você já sabe qual é a história, né? A gente consegue aprofundar um pouco mais. Então, cada semana você vai sendo alimentado de uma nova história. É muito interessante isso também. E é muito interessante.